Agora é o PSTU. Construir nas lutas um Brasil para os trabalhadores. O povo está indignado com os políticos, o Congresso e suas falcatruas. Mas no debate da Globo, só participa quem tem deputado no Congresso. Isso não é democracia. Quem é contra, não pode falar. O poder econômico e a televisão controlam a eleição. Os bancos e empreiteiras financiam candidatos e a televisão só mostra aqueles que defendem os patrões. Impedem a participação de alguns candidatos nos debates para não deixar você escolher livremente em quem votar. Proteste contra isso. Voto útil é aquele do qual você não se arrepende depois. Pense nisso. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote 16. Vote Zé Maria, presidente PSTU 16.